Neste vídeo eu vou falar com você sobre os dispositivos que nós temos para realizar ventilações no suporte básico de vida. E na realidade, basicamente existem três dispositivos. Claro que no suporte avançado nós temos muito mais recursos. Eu posso até gravar futuramente um vídeo falando sobre os recursos de vias aéreas, de ventilação no suporte avançado. Mas neste vídeo o foco vai ser em como nós podemos realizar as ventilações num paciente vítima de PCR no SBV. Bom, a primeira técnica que nós podemos lançar mão é a ventilação boca a boca. E a ventilação boca a boca existe um pouco de polêmica ao redor. Por exemplo, algumas instituições, alguns protocolos não recomendam ou até proíbem as ventilações boca a boca por profissionais de saúde em serviço. Bom, isso até se justifica porque um profissional de saúde em serviço deveria ter consigo uma pocket mask, um ambu, ou seja, os dispositivos de barreira que eu vou comentar aqui posteriormente. Mas existem profissionais que apoiam e recomendam a ventilação boca a boca realmente quando não existe um dispositivo de barreira. É claro que quem realiza as ventilações deve ser sempre um socorrista treinado. Um socorrista que sabe abrir uma via aérea, fazer uma boa vedação ou da boca ou dos dispositivos e insuflar a quantidade de ar adequada para não causar danos. Quem não é um socorrista treinado, então vai realizar, como eu já comentei no vídeo anterior, um hands-on, ou seja, só compressões. Bom, a ventilação boca a boca, ela fornece uma FiO2, ou seja, uma fração de oxigênio de cerca de 17%. No ar existe cerca de 21% de oxigênio. Quando nós respiramos, no ciclo respiratório, nós utilizamos cerca de 4% do oxigênio que nós inspiramos. Quando nós expiramos, então 17% de O2 é expirado. E esses 17% irão ajudar um paciente que está em hipóxia devido a uma parada cardiorrespiratória. A técnica de realização da ventilação boca a boca, ela envolve a abertura das vias aéreas, o fechamento das narinas e acoplar a boca na boca do socorrista para fazer uma ventilação sem que haja escape de ar. Depois nós temos o segundo dispositivo, a segunda técnica, que é o dispositivo válvula-máscara. Na realidade foi mais popularizado com o nome de pocket mask, por conta de uma empresa, uma marca desse dispositivo que se popularizou, mas é o dispositivo válvula-máscara ou pocket mask. E esse dispositivo é constituído basicamente de três, três componentes. Uma máscara em silicone, em plástico, tem um filtro e uma válvula unidirecional. Essa máscara é acoplada na face da vítima com as suas bolsas pneumáticas fazendo a vedação na lateral. Existe um filtro para passagem de ar e uma válvula que faz com que o ar vá do socorrista para a vítima, mas não retorne da vítima para o socorrista, caracterizando assim uma proteção de contato pela parte da máscara de plástico, de silicone e uma proteção também contra aerossóis, aerossóis através dessa válvula unidirecional e deste filtro. A pocket mask, assim como a ventilação boca a boca, vai fornecer um FO2 de 17%, já que é o socorrista que vai insuflar o ar. É claro que existem pocket mask com um acoplador onde é possível colocar uma fonte extrínseca de O2, um cilindro de O2, por sinal, muito utilizada por guardas-vidas, por salva-vidas, que tem esse cilindro, já que pacientes vítimas de afogamento precisam de um O2 realmente aí, é mais importante ainda do que um paciente vítima de morte súbita, por exemplo. E por fim nós temos o terceiro dispositivo, que é o dispositivo bolsa-válvula-máscara, ou mais conhecido, popularizado como AMBU, que é a sigla desse dispositivo em inglês, mas que é uma marca registrada. E esse dispositivo basicamente ele é constituído de uma máscara, de uma válvula, de uma bolsa pneumática e de um reservatório. E é possível acoplar uma fonte extrínseca de O2 também nesse dispositivo. Quando esse dispositivo está sem a fonte de O2, então ele irá fornecer 21% de FiO2 para esse paciente, já que ele vai pegar o ar do ambiente e insuflar nesse paciente. Quando ele está acoplado a uma fonte extrínseca de O2, então ele vai fornecer mais de 90% de FiO2. E é claro que isso vai variar a depender da habilidade que o socorrista tem em fazer uma correta vedação na face do paciente. É possível que um socorrista faça a ventilação fazendo a vedação da máscara e a ventilação com a outra mão. Ou quando tem dois socorristas para realizar essa manobra, o primeiro vai vedar a máscara com as duas mãos, enquanto o outro socorrista vai fazer a ventilação. É claro que temos que lembrar sempre de abrir a via aérea dos pacientes clínicos, paciente que não tem suspeita de trauma, abrir a via aérea através da hiperextensão do pescoço e observar sempre nos três dispositivos, nas três técnicas que eu enumerei anteriormente, a elevação do tórax, que vai ser o nosso termômetro para dizer, olha, pronto, foi ar suficiente para expandir o tórax, então tem ar nos alvéolos, vai ocorrer a troca de ar. Quando o socorrista fica ansioso e quer ventilar mais do que o necessário, quando a pressão no pulmão está alta, o ar vai por onde tem menos pressão, então todo o excedente vai para o esôfago, para o estômago, fazendo insuflação gástrica, o que aumenta a pressão intraabdominal, dificultando o retorno sanguíneo pela veia cava inferior, o que aumenta a chance de vômito, de regurgitação e consequentemente de broncoaspiração, então realmente é uma manobra que tem que ser feita com muita consciência, muita habilidade por parte do socorrista para não causar mais danos, ok? Um dos princípios de ouro do APH não causar mais danos, por isso que é importante respeitar as recomendações. Então esse foi o vídeo para falar sobre os dispositivos de vias aéreas com suporte básico de vida para PCR. E você que é um profissional de saúde, um profissional de APH, um estudante, eu lhe convido para você se tornar um instrutor de suporte básico de vida, um multiplicador do bem e levar esses conhecimentos adiante. Aqui acima desse vídeo no Facebook ou abaixo desse vídeo no YouTube, tem aí o link para você fazer o download do e-book Como se tornar um instrutor de suporte básico de vida. Nele eu descrevo o passo a passo pela American Heart Association, o passo a passo pelo IBRAP. Em breve nós estamos aí preparando a terceira turma dos multiplicadores do bem e de repente pode ser uma oportunidade para você. Eu lhe convido para conhecer melhor tudo isso através do e-book que está aqui disponibilizado gratuitamente. Mais uma vez, dá uma compartilhada nesse vídeo, eu deixo aqui o seu comentário e eu lhe vejo no próximo vídeo de suporte básico de vida. Grande abraço e até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de la 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 Crian